E aí, gente, tudo bom? Eu estou muito burguerinha, eu estou muito burguerinha Tá tendo uma tendência nova aí, na verdade, de uma super moda Que tá enlouquecendo todo mundo, inclusive passarela Que é essa questão do olho mais glossy E eu não tava muito convencida dessa moda, eu falo muita verdade pra vocês Só que eu tenho uma amiga, chamada Natália, que inclusive eu dei o nome desse tutorial Que ela tá, tipo, viciada em gloss E ela não pode ver ninguém que ela quer botar uma maquiagem em gloss E aí eu falei, velho, eu vou testar essa maquiagem e vou colocar o tutorial o seu nome E aí, pra minha surpresa, eu amei o visual, eu amei Não fica desconfortável no olho Eu não sinto pegando nada, pelo menos com esse glossinho que eu usei E eu acho que o olho fica super aceso Qualquer sombra que tiver embaixo, parece que ela triplica, assim, a intensidade dela E eu gostei muito E aí eu resolvi trazer pra vocês Não esquece de deixar meu like logo Se você também gostou dessa nova técnica, desse novo... Dessa nova modinha de 2017, no fimzinho dos 45 segundos do tempo E se você for logo por aqui, se inscreve logo pra não perder nenhum outro vídeo Tá? Acabei fazendo umas sardinhas também, só porque eu achei que tava no clima de verão Mas é opcional, tá? Tadá! Gente, eu vou começar fazendo o seguinte Eu vou começar passando um corretivozinho na minha pálpebra Esse aqui é o 30, médio escuro, da Maybelline, da linha Fitment Vou passar ele aqui na minha pálpebra Tô animadinha Ó Só pra a gente ter aqui uma base Eu não quero nada muito elaborado, não Pronto, vou deixar ele aqui E o que eu vou fazer? Eu não vou selar esse corretivo, tá? Não sei porquê, eu simplesmente não selei Agora, eu vou usar nessa maquiagem dois batonzinhos O primeiro que a gente vai usar é esse daqui Essa cor é o... Gente, eu não sei olhar a cor nessa É um da Ruby Rose Eu acho que é cor 220 Eu acho que essa é a cor dele 220, batom metálico Da Ruby Rose, a primeira cor E a segunda cor é o Fru Fru, da Dylos Um batonzinho, amor Mas ele tá aqui Então, o que eu vou fazer primeiro? Vou pegar o da Ruby Rose Tacar aqui todo O bom de ser batom É que a fixação dele vai ser muito, muito maior O que eu faço agora? Eu vou dando um batidinho assim, ó Pra dar uma sentada Na cor No produto Ó, aproveito e já vou Meio que fazendo Um esfumado Depois eu limpo isso aqui na perna Pego um pincelzinho de esfumar E vou aqui nessa borda, ó Enquanto ele tá assim Úmido E vou fazendo esse babado aqui Esse é mais um daqueles tutoriais Quando você se dar conta Que você consegue fazer A depender do número de batons líquidos Que você tenha na sua vida, meu amor Você tem um milhão Um milhão mais de sombras agora Agora eu venho com o Fru Fru Ó E passo o Fru Fru Só na móvel Aqui nessa pálpebra móvel O bom é que não precisa ser bem feito, né? Como é uma coisa mais cremosinha Depois eu dou batidinho de novo Pra ir assentando essa cor também Que é muito legal Uhul Pronto, feito isso O que eu vou fazer? Vou pegar um pincelzinho Opa Vou pegar um pincelzinho franchado Franchado não Acho que é fora do nome E aí eu vou pegar o Fru Fru O roxo E ó Vou vir com ele aqui Nessa linha d'água Quer dizer linha d'água não Abaixo dos cílios E aí você pode fazer assim com o dedo E aí depois dele eu venho com O 220 Ruby Rose É uma maquiagem muito divertida de fazer, sério Muito legal fazer ela Acho que vocês vão gostar bastante De brincar com os batons Agora Eu vou vir com o iluminador Da Max Love Esse aqui é o 02 médio Ele é muito bem quebrado É tipo um champanhe Gente, ele é tão cheiroso E aí eu vou vir com ele aqui no cantinho Nesse canto daqui, ó Agora eu vou botar muita Mas muita, muita máscara de cílios Porque Eu não estou com aqueles cílios Eu não usei nessa maquiagem Cílios postiços inteiros Na verdade se você tiver um super power cílio Natural E você conseguir Só com o rímel já ter um super cíliozão Eu não te aconselho a usar Um interiço Um cílio inteiro nessa maquiagem Por quê? Porque é uma maquiagem muito praiana Ela é muito divertida E eu acho que ela fica Ela pode pesar um pouco Se você botar um cíliozão Ai que legal Olha o que eu fiz Deixa aí Tudo lindo Então Só que eu não tenho muito cílio Então eu estou aqui Botando bastante Nos meus naturais Bastante embaixo também E agora o que eu fiz? Eu só coloquei Esses cílios de tufo Assim, ó Só no finzinho Do meu olho Gente, eu odeio esses Eu estou botando Mas eu acho que eles dão Tanto trabalho Para botar Valei, Nossa Senhora Tem gente Que acha esses aqui Mais fáceis Deus o livre Eu acho Estressante Demais Mas você não quer Um olhar natural Você não quer Uma pegada praiana Meu Deus do céu Nasci assim Então vai acabar Minha filha Só pela misericórdia Aqui Oh que ódio Bora meu lindo Bora meu lindo Olha, vou te falar Se eu fosse vocês Eu não sei o que eu estou falando Não, não bota esse negócio Eu estava aqui já? Foi? Ô gente Vocês Eu não botava essa merda aqui Se você não tiver Habilidade com ele Não bota Porque ele é Muito chato Muito chato Mesmo Ignora isso aqui, tá? Preciso parar ele secar Para tirar Agora vem o culo do gato Isa, como é que faz Esse visual Molhado Essa coisa assim Diferentona É com isso aqui Vem, querida Como é que eu tenho gloss? Gente Existem gloss Gloss Ai, hoje eu não estou bem Existem gloss De todos os jeitos Existem os mais molinhos Os mais durinhos Os que escorrem Os que não escorrem Enfim O melhor tipo de gloss Para esse tipo de maquiagem Essa maquiagem molhada É o gloss mais densozinho Não pode ser aquele gloss Que escorre Porque senão Ele não vai ficar no seu olho E quando você passar no seu olho Ele vai acabar com a sua vida O gloss que eu achei mais durinho E acredito se quiser São esses gloss Que vem em kitzinho de criança É um glossinho maravilhoso para isso Mas A minha amiga Natália Que fez o nó Que me inspirou Para fazer esse negócio aqui Ela usa muito o da Maybelline Ela disse que é muito bom Esse gloss deles Eu não tenho Então eu estou usando aqui O que eu tenho Então vocês podem procurar O da Maybelline E o legal desse gloss Que eu escolhi É que ele já tem brilhos Ele tem um monte de brilhantinho Porque é para criança E aí Já dá um glow Também No olho Então Vamos dar um zoom Para vocês verem Ó Eu simplesmente Vou Aplicando Não tem segredo Como ele é muito durinho Ele não sai do lugar Onde eu coloco ele Ó Ele fica E ele acende as cores De um jeito tão lindo Lógico que esse aqui Que foi o primeiro que eu fiz Vocês vão ver que ele dá Uma acumuladinha É uma maquiagem Gente Que não tem como ficar No lugar o dia inteiro Se você tiver Uma agoniazinha Nem vai para esse tutorial Mas Se você ver Que é só você Dar uma batidinha com o dedo Que já volta para o lugar É uma maquiagem Interativa Entendeu? Mas vou lhe dizer Vale muito a pena Porque ela fica muito Muito, muito, muito linda Esse visual dela Eu não tenho nem como indicar Para vocês onde eu comprei Esse gloss Porque eu comprei Num kitzinho de maquiagem Para criança lá fora Quando eu fui para a Europa Para aquele mochilão Que vocês acompanharam E até eu desofro Porque quando eu penso Que esse aqui vai acabar Eu não sei o que faz Minha vida Ó Esperou secar o rímel É só vir com um contonete Seco E dar uma arrastada Que sai tudo Uh Vou dar uma esperada Para ele dar uma secadinha Aqui Para grudar mais Para depois eu passar Uma outra camada De Como é que chama o negócio? De rímel Agora O que eu acho Que pode dar um visual Mais praiano ainda Para essa nossa maquiagem Ano passado Foi ano passado Foi São João no ano passado Eu fiz um visual Com sardinhas E eu achei legal Trazer para a gente também Para esse tutorial específico As sardinhas novamente Que eu acho que dá um look Mais praiano Fica bem bonitinho também Então eu vou ensinar Para vocês o truque De como fazer sardinhas Você pode usar Lápis de sobrancelha É Ou sombra de sobrancelha Por quê? Porque as sardinhas Normalmente Ela tem um tonzinho Mais frio Então Eu não aconselho vocês A irem para uma sombra marrom Porque quando é marrom É quando são aqueles Que são muito, muito ruivos E é uma coisa mais rara De se ver Eu acho que pode ser Que não fique tão natural Aí eu vou usar aqui Um lapisinho da Luizance Que vem no kit de sobrancelha Deixa eu dar um zoom Para vocês verem Ai o cabelo E aí você vai Fazendo No início Vai ficar parecendo São João Depois eu vou ensinar Para vocês O pulo do gato Ó Depois que você tiver Toda pintadinha Assim do jeito que você quiser A intensidade que você quiser Você vai pegar Um pincelzão fofo Assim de pó Um pincelzão assim E vai ó Tá vendo Vai fazendo isso nela Em todas elas Isso vai fazer com que elas percam Intensidade Olha Tá vendo Aí ela fica assim Com esse visual Um pouquinho mais natural Agora que os cílios aqui Já secaram Eu vou passar uma segunda mão Na verdade Uma primeira mão neles Porque segunda mão Por causa dos meus Naturais Mas vamos passar aqui Nos tufinhos Que a gente botou Agora amores Eu vou pegar aqui O batom Matte Stick Na cor 7 Da Vult É um super batonzão Assim lápis E na verdade Eu vou fazer aquele truque De boca esfumada Que a gente Passa o latão E ó Fazer esse riso aqui Tá Já viram isso? Você fica com um look Mais saúde Ao invés Daquela boca Mais certinha Ó É uma boca Mais esfumada Vocês gostam? Já viram isso? Pronto E é assim que fica Eu acho que o visual Mais venousão Que eu já trouxe pra vocês É um visual muito divertido De fazer Muito prático também É uma nova tendência Na maquiagem Tá todo mundo Muito usando esse olho Mais glossy E eu espero muito Que vocês gostem Que eu trouxe pra vocês Com muito amor Porque eu realmente Achei uma coisa muito legal Tá? E essa boquinha Gente, me dê Boquinha de que você foi ali No banheiro E não fez nada Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham Tido um Natal maravilhoso Lindo Que as férias de vocês Sejam incríveis E memoráveis As minhas telas Estão aqui na As minhas telas Estão aqui na dorelha Tô maluca mesmo As minhas redes sociais Estão aqui na tela Pra vocês seguirem Onde vocês quiserem E é isso Beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Bye 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 Tchau Tchau